Aí dá licença, kamehameha, rap do Dragon Ball Z e pra vocês eu vou falar Se não conhece, não teve infância, todo mundo curtia quando era uma criança Ainda me lembro da morte do Kuririn, despertou em Goku a fúria super Saiyajin Que sobre Frieza iria descarregar o que sobrou, Trunks pode picotar Vegeta e Goku, rivalidade Saiyajin, se a terra sobreviver já tá bom pra mim Muitos deles conheceram a morte, a segunda de Goku veio com teletransporte O poder de Gohan só viria depois, superou os limites, alcançou o nível 2 Contra céu frente a frente, vai não só um kamehameha com a ajuda de seu pai A fama de herói vai promessar Satã, pelo menos o planeta terá um amanhã Usando de magia negra, o mago Babidi, Majin Buu fez surgir Todo o poder da terra foi necessário, assim como contra o Super Saiyajin lendário Broly, que já foi derrotado, pela Genki Dama Buu foi carbonizado Fusão, Ra, Goku e Vegeta, Janemba não foi para o poder de Godita Ou então Gotenks, a cartada da vez, Goku alcançou o Super Saiyajin 3 Vegeta foi controlado e contra Goku lutou, mantendo seu orgulho, se sacrificou Bojack no torneio, surrava um menino, que com o seu ódio o derrotou sozinho As esferas do dragão, viajando pra longe, unidas elas invocam o grande Shenlong Seja bem-vindo a sala do tempo, onde um dia é um ano de treinamento Pedido, arrogante, gostava de vir uma treta, Bardock fez o melhor pra defender seu planeta Sob a luz da lua cheia, tinha transformação, Osaru, trazendo a destruição O que eu aprendi com Dragon Ball Z, aprendi o caminho pra se vencer Ignorando o orgulho pelo que importa, e trabalho em equipe, sempre a resposta Aprendi a dar valor ao que importa de verdade, principalmente a uma amizade E Goku, me ensinou a persistir, me mostrou que eu não sou fraco pra poder desistir Ele treinou em gravidade, pra se fortalecer, pra mim foi o mesmo que começa a escrever Esses versos, que você ouviu, tem poder de luta maior que oito mil